A abertura oficial do Parque do Alvorecer, do Largo da Liberdade e da pista do ginásio do Olivar Lavarda foi realizada no sábado. Na entrada de cada espaço, trabalhadores da prefeitura estavam preparados para receber os visitantes. Para entrar, era preciso estar de máscara. Tótens de álcool em gel foram colocados para a higienização das mãos e cada pessoa teve a sua temperatura aferida. Até 37,5 graus pôde entrar. O Osvaldo fez questão de trazer o filho, o pequeno Davi de 3 anos, para caminhar no Parque do Alvorecer. Com as medidas adotadas, se sentiu seguro para visitar o local. Bem tranquilo, tem o pessoal indo na portaria, dando a orientação adequada para nós. Então, é bem tranquilo, as pessoas podem vir e não é que tenha aquele movimento todo. E as pessoas ficam longe uma da outra, isso daí contribui muito para o passeio. No sábado, a movimentação nos espaços foi pequena. No Alvorecer, 300 pessoas entraram ao longo do dia. Já no domingo, o espaço recebeu 550 pessoas. No Largo da Liberdade e na pista, 150 pessoas entre o sábado e o domingo. De acordo com o prefeito, Augustinho Zucchi, se tudo correr bem, a expectativa é reabrir os espaços de forma total até o final do ano. Vai depender do número de casos. Se o nosso equilíbrio com relação à questão da pandemia continuar evoluindo, da forma que está acontecendo, ou seja, que a gente tenha realmente uma condição de controle dos casos que estão sendo infectados aí, eu acho que daí é mais fácil da gente prever, digamos até o final do ano, de fazer uma abertura praticamente completa do parque. Mas sempre, mesmo que seja uma abertura completa com todas as atividades, menos as atividades, quem sabe, coletivas de grande aglomeração, mesmo assim nós vamos ter que fazer o controle de temperatura, o uso de máscara, enfim, todos esses cuidados que são protocolares. Para quem deseja visitar o Parque do Alvorecer, nas segundas estará aberto das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite e de terça a domingo, das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Já ao Largo da Liberdade e a pista do Dolivar Lavarda, de segunda a sexta abre das 7 da manhã até as 10 horas da manhã, reabre as 4 horas da tarde e segue até as 8 horas da noite. Nos sábados, das 7 às 10 da manhã, das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde. E nos domingos, das 3 às 6 horas da tarde.